Mais de 200 mil pessoas estão desempregadas na região metropolitana, segundo dados divulgados hoje pela Fundação de Economia e Estatística. É o maior número em sete anos. E essa alta no desemprego, somada ao receio de perder um lugar no mercado de trabalho, faz com que muitos consumidores puxem o freio no momento da compra. Em agosto, 7 mil pessoas ficaram desempregadas na região metropolitana de Porto Alegre de acordo com o levantamento divulgado pela FEE. Com isso, são 204 mil pessoas à procura de emprego, patamar que não era alcançado desde 2009. Estamos ainda no processo de crise, de recessão econômica desde 2015. A economia vem se retraindo e isso afeta o mercado de trabalho, porque reduz os postos de trabalho e, principalmente, aqueles empregos com carteira assinada, são os que estão reduzindo. E nos últimos meses, o que se observa é um crescimento daqueles autônomos, daqueles trabalhos por conta própria, o que está relacionado a uma estratégia de sobrevivência. A insegurança com relação ao emprego tem efeito direto na queda do movimento nas lojas. Segundo pesquisa da FEComércio, em setembro, o indicador que mede a intenção de consumo das famílias gaúchas teve redução de 17,5% em comparação com o ano passado. Quando o desemprego aumenta, quando eu vejo meus colegas, colegas meus e amigos meus perdendo seus empregos ou não conseguindo emprego no mercado de trabalho, ou vejo os resultados da minha empresa diminuindo, vejo a minha empresa com dificuldade de aumentar seu faturamento ou reduzindo seu faturamento, é lógico que me passo uma ideia de mais insegurança em relação ao meu emprego. Nas ruas, o que se vê é muita cautela e pesquisa. A atual conjuntura do nosso país tem que pesquisar preços. Pensando mais antes de gastar. É porque a crise que estamos, não tem como, né? O gerente desta loja conta que houve redução nas vendas de eletrodomésticos, mas a expectativa é que voltem a crescer. Se comparado o mês de setembro com o anterior, já é possível ver uma estabilidade na taxa de intenção de consumo. Apesar das famílias ainda não estarem otimistas, o pessimismo parou de se alastrar, né? Elas pararam de ficar mais pessimistas ainda, como vinha acontecendo já há quase dois anos. E isso é muito importante para que a gente volte a ter esse indicador de intenção de consumo das famílias, que reflete no consumo de fato e nas vendas do comércio, voltando a crescer.